Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, venho-vos falar de João Manzarra. O apresentador sofreu um acidente aparatoso. Aconteceu na passada sexta-feira, quando o apresentador estava a caminho do Coliseu de Lisboa. João Manzarra viveu um fim de semana carregado de emoções. Ele subiu ao palco do espetacular Livre no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para se juntar a um amigo, o Salvador Martinha, mas foi ainda a caminho do evento que viveu um grande susto. João Manzarra terá, segundo a revista Nova Gente, sofrido um aparatoso acidente na A8 entre Lisboa e Peniche. O apresentador acabou por confirmar a informação a revelar nas suas redes sociais uma fotografia que mostra o seu carro destruído. Manzarra decidiu juntar esta imagem a todas as outras que marcaram o espetáculo no Coliseu. Na legenda pode ler-se a seguinte mensagem. Ainda sobre a noite sexta, Nuno Alberto é o flamingo mais carismático e engraçado que já conheci. Merece cada aplauso. A amizade do Júlio rezende a atirar-se de cabeça para nos salvar no devaneio que tomava conta do palco. Preciosa. A T que é das minhas pessoas favoritas e deu um grande banho de estética. Foi um prazer pertencer. Obrigada. Quanto ao acidente, o apresentador optou por não dar qualquer escurecimento. Apenas partilhou a imagem do carro todo amassado. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí embaixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.